Não vou falar, não vou falar, não vou falar. Vou falar. Eu sempre chamo a Lilia pra tomar um banho comigo, né? Falo, vem cá, amor. Tô tomando banho. Falo assim, vem cá, amor. Sabe o que é que eu ganho? E troca? Não. Silêncio. Silêncio. Eu não sei o que ela acha que vai acontecer nesse banheiro. Eu só chamo ela pra tomar um banho. Por que você tá rindo? Eu não sei o que ela acha que vai acontecer nesse banheiro. Eu só chamei ela pra, sei lá, me dar um banho. E eu ganho o quê? Não. Olha. Olhe. Eu sou uma mulher sensível, viu? Ficou magoada. Por que você foge? Eu não tava, filhinha. Por que você não foi? Eu não queria tomar banho agora. Você fica só fujinha. Ai! Não sei o que ele acha que vai acontecer. Não sei. Não consigo entender. Porque ela ficou fugida de mim. Gente, passou esse carrinho aqui. Ai eu vi assim. Gente, não faz sentido esse carrinho. Porque ele é muito pequenininho, né? E aí eu fui lá. Curiosidade. Sabe quanto que custa esse carrinho? Gente. Gente. Fui pesquisar quanto que custa 72 mil reais esse carrinho. Eu não cabinei minha perna nesse carrinho. Hum, gente. Olha só na casa de quem eu estou. E aí, bebê? Dia de uma amiga. A gente vai ficar doida no dia de uma amiga. Esse homem é gostoso demais. Meu amor de Deus. Olha quem fala, né, gente? Tá na hora de pegar pedaço. Ih, gente. Fiquei sabendo que esse carinhão tem que encher o rabo de cachaça pra ele ficar soltinho. Não, não é isso. Ele tá aqui dizendo que ele é tímido. Eu sou solto. Mas é porque, assim, o nível de mulher pra contar a intimidade é muito detalhado. E homem não é assim. Eu só falo, você foi lá e pei, pum, não sei o que. Elas, não, mas como que foi? Que não sei o que. Homem não é assim. Claro que tem que ser assim. A gente tava brincando lá na casa do escarião. E a gente tomou umas carimbadas na testa da testa dali.